Sejam bem-vindos a nossa continuação da nossa aula sobre o Google Programming, ou GP. Nessa aula será demonstrado como resolver esse problema das aulas anteriores utilizando o software LINGO, ok? E vou aproveitar também para demonstrar como seria a solução pelo modelo WGP e como seria a solução desse probleminha utilizando a função lexicografico Google Programming. Ou Programação Sequencial Multi-Objetivo. Voltando aqui para o LINGO. Então o LINGO é muito simples para modelar. Vamos modelar a função objetivo. No caso, os Ns correspondem à folga negativa, ou seja, o desvio negativo. E os Ds correspondem ao desvio positivo, ok? Então aqui nós temos minimizar a função objetivo. Aqui nós temos a primeira restrição com relação a turnos, né? Depois, a segunda restrição com relação ao produto ultrabaixos. E por fim, a última restrição com relação ao produto violões. Ok? E aí nós temos a função WGP. Então vocês podem perceber que o modelo, ele corresponde certinho o que está descrito aqui, ó. Voltando aqui. Podem ver que foi descrito de forma exata. Então, modelar em LINGO ou em LINDO é muito simples. Apenas por fins didáticos, ok? O software que eu utilizo é o GANES. Então aqui nós temos o modelo. Nessa solução aqui, nós estamos colocando todos os objetivos. Ou seja, o N1 corresponde a consumir totalmente os 30 turnos. E o D1 mais aqui, o D1, corresponde o seguinte. A não ter turnos extras, tá ok? O N2 e o N3 correspondem o seguinte. A empresa não deseja ter produção a menos do que isso. Está tendo plenamente a demanda. Entretanto, ela aceita produzir a mais esses produtos, tá ok? Vamos rodá-lo desse jeito. Lembrando que aqui no caso, nós estamos no modelo WGP. Rodando desse jeito, nós vamos perceber o seguinte. Voltando aqui para a solução ótima. Segundo. Vamos perceber o seguinte. Nesse caso, aqui a solução ótima é X1 igual a sim. e X2 igual a 15. Tendo uma folga, no caso, para N2, que corresponde ao adesivo negativo para a produção do produto contrabaixo de 4 unidades. Conforme eu disse, pelo menos, essa seria a solução ótima para esse problema. Entretanto, ao retirar essa variável aqui, ou seja, diz o seguinte. Quem na empresa não deseja ter turnos extras, compondo a função objetivo com o N1, N2, N3, significa o seguinte. O N1 significa que a empresa quer consumir totalmente 30 turnos. Porém, ela aceita turnos extras. Rodando. Dessa forma, seria o seguinte. A solução ótima é X1 igual a 9. X2 igual a 15. E um desejo positivo para a restrição de turnos, de 12 turnos. Ou seja, a empresa, nesse caso, precisaria de 12 turnos extras. Conforme eu disse anteriormente, vamos resolver esse problema com a função LGP. A doação é o seguinte. Vamos chamar aqui a produção Produzir totalmente os 30 turnos. Utilizar totalmente os 30 turnos. Atender a demanda e assim por diante. É o primeiro objetivo, ou seja, prioridade 1. E o segundo objetivo é não ter horas extras do produto contrabaixo. Vamos rodar assim pela função LGP, desse modo. No caso, a função vai ser igual a 0. A gente vai atender plenamente, senão não haverá desvios. E tendo X1 igual a 9, X2 igual a 15, e 12 turnos extras. Voltando aqui para o probleminha. Na função LGP, temos que otimizar os objetivos em ordem de suas prioridades. Uma vez otimizado esse objetivo, devemos levar esse objetivo otimizado com restrição e o valor dessa função igual a sua limitante. Ou seja, vou colocar aqui N1 mais N2 mais N3, nesse caso, é igual a 0. Ponto Vivo. E Vivo aqui. Agora, coloca outro objetivo, que no caso é o D1. Ok? Faltando aqui, vamos perceber o seguinte. será mantido aquela solução inicial. Ou seja, em questão de 12 turnos extras, X1 igual a 9, e X2 igual a 15. Então, essa é a particularidade da função LGP. otimiza seu primeiro objetivo e o valor otimizado elevado com restrição. Igual a... no caso, igual a 0. Ok? Depois o segundo objetivo e assim por diante. Por isso que é chamado PSM, Programação Sequencial Multi-Objetivo. De esta forma, encerramos não sei. Ele será?